Ok, amigos, nós viemos de instalar a biblioteca Arduino IR Remote Master, que nós baixamos a partir do site GitHub, ok? Nós somos obrigados a pôr esta biblioteca dentro do software Arduino ID, ok? Agora eu vou mostrar, ok? O programa que vai nos ajudar a, por exemplo, a recuperar, ok? A tomar, ok? O código hexadecimal, ok? Dos botões, ok? Dos botões. Primeiramente eu quero o código dos botões 1 e 2, ok? Porque o primeiro projeto simples que nós vamos fazer é de fazer acender um LED e apagar. Acender quando eu vou apertar no botão 1 e desligar quando eu vou apertar no botão 2. Para isso, nós temos que conhecer o código desses dois botões, não é isso? Ou botões? Acho que é botões em português. Botões. Bom, às vezes eu faço vídeo em inglês, em francês, isso às vezes eu esqueço as palavras. Então, botões. Então, botões. Esse aqui é o LED feedback, ok? É o LED que indica que o receptor está recebendo o sinal. Então, quando o receptor recebe o sinal, esse LED vai acender, vai piscar num curto período de tempo, indicando que o receptor está recebendo o sinal, ok? Porque, às vezes, mesmo se o sinal não é bem recebido, ok? O LED vai piscar, porque às vezes a falha, a falha. Às vezes, suponho que eu pressiono aqui, suponho aqui, deste lado no botão, aqui, pode ser que, deste jeito, o receptor não recebe bem o sinal, acho que recebe com deformações. Então, o LED vai piscar, mas não vai fazer nada o código que será enviado. Então, vamos passar ao nosso programa.